O prazo para a renovação de contratos do FIES neste primeiro semestre foi prorrogado. Agora, os estudantes têm até o dia 10 de maio para fazer o aditamento. A mudança foi definida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para que todos os estudantes consigam realizar o processo. Devido ao grande número de acessos, no último dia de renovação, houve instabilidades no sistema, CISFIES. Os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil precisam ser renovados todo semestre. O pedido de aditamento é inicialmente feito pelas instituições de ensino para depois as informações serem validadas pelos estudantes no CISFIES. Neste semestre, mais de um milhão de contratos devem ser renovados. Caso o aditamento tenha alguma alteração nas cláusulas do contrato, o estudante precisa levar a nova documentação ao agente financeiro para finalizar a renovação. Já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação no sistema. Música 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 Música